Oi pessoal, meu nome é Amanda e hoje eu vim trazer um desenho especial aqui pra vocês. Esse que vocês estão assistindo o Speed Painting agora, eu fiz pra poder participar de um concurso online de ilustrações. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, não fecha o vídeo e eu quero aproveitar e já pedir a ajuda de vocês numa coisinha. Eu já postei esse desenho semana passada lá no meu Instagram de artes e no Twitter também. Os links estão aparecendo aqui embaixo na tela e também na descrição. E eu queria convidar vocês a curtir e a compartilhar esse desenho nas redes sociais, quem tiver e puder fazer isso, claro, né? O número de likes não é um fator decisivo pro resultado do concurso, mas pode ser que faça diferença no final. Então toda a ajuda de vocês é muito bem-vinda e eu fico muito grata a todos que puderem contribuir, beleza? Mas enfim, continuando, esse vídeo e esse desenho foram meio que encaixados na minha programação de vídeos pra fazer. Porque num belo dia, quando eu abri o programa que eu uso pra desenhar, que no caso é esse Clip Studio Paint, esse que eu tô usando aqui no vídeo. Quando eu abri ele, eu vi a notificação de que teria esse concurso, que já teve em outros anos também. E a data limite pra postar o desenho era 14 de janeiro agora de 2021. O resultado só sai em fevereiro, se eu não me engano. Mas eu não lembro o dia agora pra poder falar pra vocês. A minha ideia inicial era ter postado esse vídeo já no dia 14, junto com o desenho. Só que eu tive alguns problemas pessoais e técnicos principalmente. E ele acabou atrasando um pouquinho e saindo só hoje. Porque finalmente eu consegui trocar de computador e agora eu tô tentando me adaptar com ele, né? Enfim, o tema do concurso desse ano era The Best Smile, que significa o melhor sorriso. E dentro desse tema eu pensei em fazer esse desenho aqui que vocês estão vendo, que seria como se eu tivesse ali e tivesse tirado uma foto junto com o meu cachorro, o Cooper. Porque afinal, me fala se existe um sorriso melhor que o de um cachorro feliz. Eu acho difícil, né? Além do mais, o quesito criatividade é bem importante no concurso, então vamos ficar aí na torcida. E falando no Cooper, no meu cachorro, quem me acompanha aqui provavelmente já viu as duas animações dele que eu fiz na faculdade. E se você ainda não viu, o link está na descrição e nos cards também. E nessas animações eu criei o personagem do meu cachorro em histórias bem curtinhas e fofas. E agora eu tô meio que transformando ele no mascote aqui do canal. Então daqui pra frente vocês vão passar a ver ele bastante por aqui. Inclusive, a música que tá tocando no fundo desse vídeo é de uma das animações e foi o meu pai que compôs pra mim. Além disso, eu ter feito ele em desenhos e animações é um jeito que eu arrumei de lembrar sempre dele e de manter ele vivo nas minhas memórias. Porque ele se foi quando eu ainda era bem criança, então só fica as saudades aí e muito amor envolvido também. Bom, falando um pouquinho sobre o desenho em si agora, eu levei cerca de 6 horas trabalhando nesse daqui. E demorou bastante assim por causa da pintura do cachorro principalmente. É a primeira vez que eu desenho um no digital em muito tempo. E eu acho que o estilo de line art e sombreado que eu tô acostumada a fazer no momento não foi o mais apropriado e nem o mais fácil também. Eu percebi que ainda tento colocar muitos detalhes nas coisas e eu demorei bastante pra conseguir chegar num resultado que me agradasse. Tanto que eu cortei várias partes da pintura aqui nesse vídeo porque eu só ficava testando como fazer os detalhes por um tempão. Além do mais, eu ainda tô me acostumando a usar a função de máscaras nas camadas do desenho aqui no programa que é uma ferramenta bem útil por sinal, é muito boa. Só que como eu não tenho muito jeito com ela eu acabava me confundindo bastante em algumas horas também e aí levava ainda mais tempo. No final eu acho que o desenho ficou bem bacana apesar de todas essas dificuldades. Um aprendizado que eu vou levar comigo é que eu preciso explorar mais o programa e me aventurar mais em estilos de desenho mais soltos e que levem menos tempo de trabalho também. Porque eu fico tão presa em alguns detalhes e eu gasto tanto tempo tentando acertar que no final eu fiquei exausta de trabalhar nesse desenho acabou que eu não queria nem pensar em desenhar nada nos dias seguintes só pra poder me recuperar disso. Alguém mais aí já passou por isso também? Eu acho que isso é algo normal entre artistas e também acho que às vezes é bom mesmo que a gente diminua o ritmo pra poder dar uma recarregada nas energias e voltar com tudo depois. Mas enfim, por hoje é isso. O desenho tá quase pronto e por favor, gente, quem puder me ajudar nesse concurso curtindo e compartilhando esse desenho lá no meu Instagram e no Twitter eu fico muito agradecida. Os links estão na descrição como eu já falei, ok? Então é isso. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.